Fala comigo papai, beleza? Chama! Galera, a gente está aqui com o Maurício Ramos hoje, zagueiro. A gente já gravou a resenha com ele. Hoje é o desafio. A gente está aqui em Piracicaba, no Miranda Soccer. Explica o desafio aí, Nicolas. Galera, o seguinte. Desafio clássico do travessão. Cinco chutes para cada um aqui no meio do campo. Acertando o travessão, dez pontos. Se acertar a trava lateral, é cinco pontos. Beleza? Segundo desafio. Segundo desafio. Com o goleiro aqui, olha. Com o goleiro. Cheguei o goleiro. Fala seu nome aí. Enzo. Enzo. Olha o tamanho do moleque. Ele com 13 anos e já está passando. O goleiro, o desafio é o seguinte. Um de nós vai rolar a bola lá do escanteio. E aqui, a intermediária aqui no meio do campo. Tem que bater, pode ser com a perna boa. Cinco chutes para cada um. Fazendo o gol. Pés, pés, pés. Tô defendendo. Tchau, obrigado. Trave ainda a gente põe cinco. E no final. Ah, claro. Eu de novo. Aquele que ficar com menos pontos, vai ficar lá no gol. Três chutes para cada um. Sem se mexer. Se tomar bolada, tomou. Se não tomar, sorte é dele. Beleza? Acompanha com a gente esse desafio. Não vem para perder hoje não, hein? Bora. Galera, o Maurício vai começar o desafio de travessão. Cinco chutes para ele, tá? Vamos ver a batida aí do pai. É, galera. Vamos ver, né? Zagueiro, pega esse menino aí e vamos pipando, velho. O negócio era só... Jogador experiente, pai. Tem que ganhar. Aqui vai. Foi na volta, hein. Foi na volta. Na volta não vai. Mais dois chutes, hein. A lista está zerada, hein. Vamos do lado, hein. Olha o Niquinho. O que a gente tá jogando aqui, ó. Último chute do Maurício de travessão. Zero, hein. Isso aí, rapaziada. Isso aí, rapaziada. Zagueiro, aqui, ó. Caraca, eu vou pra garra, né, né. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Essa é uma que quer, né. Ele cumpriu e prometeu na ultima, vamos ver agora. O pessoal tá com medo aqui. 5 pontos, o primeiro zero a gente não faz. 5 pontos, vamos ter que dar um zoom ali que eu acho que pegou, hein? Maurício tá com 10, pegou as com 5. Agora é hora de eu tentar fazer alguma coisa. Já tem 5 pontos, já andou empatado no meio. O Maurício tá cativando lá porque ele não quer que eu acertei mais. Não vai dar mais nada não. Não, pessoal, agora ele vai. Nada. Não vai dar mais nada não. Eu gosto que eu não vou dar um pouquinho. Ei, ei, ei. O cara tá cativando aí, eu vou fazer só mais. Pegou ou não pegou? Pegou? O pessoal tá falando que pegou. Ah, agora eu vi merda puxar da balde, viu? Não, eles tão falando. Não, só eu. Vai ser pio? Olha lá. 15, meu pai. Não, não. Ele de pausa. Nem ele é com 12 mil. Tem que dar um pausa e voltar. Eu tô ganhando, né? Beleza, beleza. Pessoal, é o seguinte. Depois a gente vai ver no VAR. Tá bom? Certinho. Não, não, não. Primeiro desafio. Pegou, pegou. Rodrigo, 15 pontos. Um travessão e uma trave. Maurício, 10 pontos na trave. E eu com 5 pontos. Agora é o seguinte. O desafio é aquela bola do escanteio. Alguém vai rolar. E a gente tem que chutar aqui entre o intermediário no meio do campo. Tentar fazer gol. Lembrando aí que é pra rolar na parceria. Quando o Domiano, o Nicolas começa a dar uma rolada igual o Thaler. Não? É traidade, pai? Como é que é? Sem traidade. Qual é o gol? Galera, é o seguinte. Vamos começar o desafio. O Maurício vai tocar. E o Rodrigão vai tentar fazer a chapada. Por que eu começo, pai? Porque antes você foi o último. Ah, tá. Cheguei porque eu tava ganhando. Não, não tem nada de uma coisa com a outra. Beleza? Acompanha pra gente aí. Quantos fazem cada gol? 10 pontos. 10 pontos cada gol. Tá gritando, Chocão. Nossa, é muito fácil. Aqui tem goleiro, Rodrigo. Aqui tem goleiro. Aqui tem goleiro, rapaz. Tá bom, tá bom. É mesmo uma chapada. O goleiro já manjou essa chapada, Rodrigo. Muda, muda, muda. Pula. Desprevida, vai virar o pé agora. O que tá? Teu pé, pai. Tirou o pé, ele não esperava, hein? Vai no gol! Vai no gol! Faz! Vai no gol! Gol! O Goliath aceitou essa, Enzo. Tá de sacanagem, Enzo. Não é possível, pai. Não é possível, pai. Não é possível colocar. Não é possível colocar aqui. Eu vou pagar pra ninguém hoje. Lembrando que eu fiz dois gols. Dois? Dois gols eu fiz? Agora pra eu pelo menos empatar com o Rodrigo, eu tenho que fazer três gols. Vamos ver agora. Você que sabe. Se eu rolar pra ele, ele fala que minha rolada é ruim. Aí foi um mini-missi aleatório, né? Essa é diferente, né? Vai descer o pé no moleque. Pega lá, pega lá. Mostra a competição. O goleiro é bom. Vai descer o pé no goleiro? Vamos, rapaz. Vamos, rapaz. Vamos, rapaz. Vamos, rapaz. Vamos, rapaz. O que é, rapaz? O que é, rapaz? Tira o pijama, rapaz. Nada, pai? Dá as pontas. Não. Nada? Dez pontas. Eu lembro que o Rodrigo falou aqui. Travinha vai dar alguma coisa. Vocês falaram que não. Vocês falaram que era só gol? Não. É ele. É. Três chutes. Um gol. O goleiro aceitou muito. O goleiro aceitou muito. Viajou. Boa, goleirão. Mais uma, mais uma pra comemorar. Mais uma, mais uma pra comemorar. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma, hein? Mais uma. Mais uma, hein? Não! Não é assim, bebê? Galera, o seguinte. Dez pontinhos do gol. E mais cinco da trave, né? Não. Vocês falaram que não valia a trave. Não, beleza. Tá certo, tá certo. 15 pontos pra você, Nicolas. 15 pontos só dá pra mim. E agora a vez do Maurício. E eu tô com 35 pontos. 35. Eu vou rolar a bola pro Maurício ali. Peraí que o Rodrigo tá muito eufórico. Porque ele nunca chegou nesse momento, entendeu? De tá assim, ó. Tão à frente. Vai ver aí. Só mete um pouco e você aperta o Nicolas lá, né? Vai ver, pô. Vai ter que ter uma... Vai pegar assim, tchau. Tchau, tchau. Agora o Sertão vai dar vida contra mim, olha lá. Vai dar bola boa. Vai dar bola boa. É isso, ó. Não. Ô, Enzo, você aceitou dois gols do Rodrigo lá que não dá, hein, Enzo? Vai na lua. Nossa! Vai na gaveta, hein? É só longe. Longe essa aí. De novo, de novo. Boa, Maurício! Pula, Maurício! Boa, Maurício! Ô, Chocão! Descer, Chocão! Agora não é a vez? Tá bom, hein? Nada, nada! Maurício, tinha pressão, hein? Essa bola mesmo? Três. O primeiro vai pegar, agora eu só vou fazer um sal pra acabar com ele. Tem que fazer uns dois e um mesmo. Não dá, velho! É só a rolada aí, Rodrigão. Caraca, eu pego isso. Pelo amor, velho, tá dando mais uma chance pra ele, velho. Mais uma chance. Mais um, mais um, mais um. Enzo, te pago um lanche de defender, Enzo. Vai sentar pro tiro, agora vai isolar. Se for com raiva, vai isolar, hein? Parabéns, venceu! Ele não foi! O moleiro tá jogando em casa, né, pai? Volta pra câmera, antes de ele chutar, o moleiro fez assim, já. O que que aconteceu, Enzo? Foi difícil, né, filho? Fala pra ele. Na minha, ele caiu em todas lá e pegou. Tá, beleza. Tudo bem, quem perdeu, Maurício? Fala pra quem perdeu. Vai lá, vai lá nosso papo hoje. Cinco bolas, cada um chutando. Três bolas a gente falou. O que que a gente falou no começo? Você não acertou a bola na praia? Pode ser, pode ser. Três bolinhas ali, se mexer. Nícolas, você perdeu, tá? Cai, Nícolas. Vai lá. Agora ele mais perdeu. Ó, castiguinho aí, ó. O goleirão Enzo vai começar chutando no Nícolas. Vai caminhando, pelo amor de Deus. Vamos, vamos. No bem do peito dele, vai. Vamos. Mais um. Ele pediu três, só porque ele perdeu. Ele pediu três, só porque ele perdeu. Ele pediu três, só porque ele perdeu. Ficou com dói, hein, irmão. Ficou com dói de acertar ele. Ficou com dói de acertar ele. Vamos alternar, eu e o Maurício? Um dele, um dele, um dele e o meu. Para o Nícolas Cairnix sobe. Os os dos ripos. Vai ser mais perto, vai ser pelo... Na linha do pênalti ali, pelo menos hein. É o primeiro desafio, Rodrigão? Rapaziada, todo grande jogador sempre trabalha com a sorte, e a sorte esteve ao meu lado hoje no castigo, porque no desafio nada. Quero agradecer aqui o goleiro que participou com a gente, o Enzo, sub-13 do Guarani já, viu? Tem futuro. Só que ele deixou o Maurício fazer ali para o Maurício ter um combinado aí que eles estão em casa. Agradecer também, Maurício. Obrigado por mais o desafio aí. Obrigado, obrigado. Só para lembrar aí, Nicolas, fala para eles quem ganhou hoje. Quem ganhou vocês com esse conteúdo maravilhoso, pessoal, segue a gente. O Instagram de todo mundo está aqui, sigam e compartilhem o nosso canal, entendeu? E eu estou aqui, olhando a Soccer, valeu. Tamo junto.